Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora e esse é o terceiro vídeo da nossa série sobre como fazer uma consultoria completa. Esse é o terceiro passo, um passo também fundamental, porque aqui você vai começar a ter contato direto com as pessoas que são responsáveis pelas áreas-chave do negócio. Dentro da metodologia de atendimento da OICS, e aí eu vou reforçar essa ideia, porque não existe uma fórmula perfeita para se fazer consultoria. Cada consultor tem a sua técnica, tem o seu roteiro, tem a sua metodologia, cada empresa trabalha em uma metodologia diferente. Dentro da metodologia da OICS, o terceiro passo, no terceiro passo cabe essa entrevista com todos os funcionários ou responsáveis das áreas-chave. Então eu vou conversar nesse momento com o responsável pela área comercial, o responsável pela área de produção, no caso de ser uma indústria, o responsável pela área de pessoal, a área administrativa, pessoas que estão ocupando cargos-chave dentro da empresa. Porque é importante, primeiro, ter um conhecimento do negócio na visão dos colaboradores. O diagnóstico preliminar que se apresentou lá para o proprietário, ele é um diagnóstico preliminar porque leva em consideração apenas a visão do empresário e a sua própria visão como consultor. Nesse momento você está entrevistando pessoas das áreas-chave da empresa. E não precisa ser só uma pessoa de cada área, você pode entrevistar mais pessoas dependendo da empresa. Eu já cheguei a entrevistar 70 pessoas numa empresa para fazer esse trabalho. Então, na hora que você entrevista as pessoas que estão diretamente relacionadas com as atividades e com as dificuldades que a empresa passa, que estão ali no dia a dia vendo os principais problemas e as características de cada área, você acaba gerando um oceano de informações riquíssimas para o seu trabalho. Isso te ajuda no entendimento do negócio, te ajuda a entender os pormenores do negócio, cria um laço de, cria uma aproximação sua com as pessoas que estão diretamente relacionadas com o trabalho. Isso vai evitar, por exemplo, que as pessoas sabotem o trabalho de consultoria. Quando você está ali tendo esse contato direto com as pessoas que são responsáveis pelas principais áreas, pelos principais trabalhos dentro da empresa, isso dá a você a possibilidade de quebrar uma barreira, de se aproximar dessas pessoas e fazê-las entender que o trabalho delas, que se elas colaborarem com você, isso vai melhorar o trabalho delas. Que a sua intenção ali, o seu papel como consultor ali, é melhorar a performance da empresa e melhorar as condições de trabalho para ela. Então, você precisa se colocar como alguém que está ali para aliviar as dores daquelas pessoas. Assim você vai ter muito mais colaboração. E claro, você vai receber delas sugestões riquíssimas, de coisas que talvez você nem tivesse pensado, nem pudesse pensar. O cara que está ali há 20 anos trabalhando em uma função, ele conhece melhor do que ninguém aquela função. Mais do que ninguém, ele sabe onde estão as dores ali que ele enfrenta no dia a dia. É quem mais pode te dar uma sugestão extraordinária, criativa, boa, para melhorar a performance dele. Pergunta chave quando você está fazendo essas entrevistas. Olha, o que é que mais ajuda você no seu trabalho? Outra pergunta chave, o que é que mais atrapalha o seu trabalho? O que é que mais dificulta o seu trabalho? Quando você faz essas duas perguntas, você abre um diálogo enorme com uma pessoa que vai contar ali para ela todas as dores que ela enfrenta e vai te dar sugestões de como aquilo pode ser melhorado. É claro que você vai conseguir colaboração de uma pessoa que está ali acreditando que a opinião dela vai ser aceita e vai ser implementada. E claro, as pessoas se comprometem muito mais com aquilo que elas têm identificação. quando uma pessoa sugere uma solução, ela tem muito mais compromisso com aquela solução do que se fosse colocado para ela de forma impositiva vindo de fora. E você como consultor não pode transmitir essa ideia de alguém que está chegando de fora para dar ordens e mudar a vida de todo mundo de qualquer jeito. Não é isso. O que você como consultor precisa fazer dentro da empresa é obter a colaboração das pessoas para que as melhores soluções sejam apontadas e efetivamente colocadas em prática. Então, esse terceiro passo é um passo-chave também porque você vai conversar com pessoas que conhecem muito da empresa e vão te dar informações muito ricas para aí sim produzir um documento com as ações certas, as principais ações que devem ser colocadas em práticas. O trabalho já começou nesse momento, mas as ações que serão efetivamente colocadas em práticas é assunto do nosso próximo vídeo. Por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir. Grande abraço e até a próxima.